A polícia investiga um latrocínio, roubo seguido de morte no bairro Aterrado, em Tremembé. Uma pessoa foi encontrada morta dentro de casa, na rua Carlos Afonso Neves, por volta das 11h30 da noite de ontem. O local estava revirado. Um vizinho ouviu os tiros e chamou a polícia militar. Foram roubados um carro, uma televisão e uma espingarda de pressão. O veículo foi encontrado no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, hoje de manhã. Mas até agora ninguém foi preso. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de um outro tipo de roubo. Agora também o roubo do direito de algumas pessoas. A multa para quem estacionar em vagas de idoso e deficiente está três vezes mais cara. O aumento quer impedir o desrespeito. Em 2015, mais de 2.100 motoristas foram autuados em São José dos Campos porque estacionaram em vagas preferenciais. Se nas ruas onde existe a punição, um mau exemplo é comum, imagine então em locais particulares. Por isso, um shopping criou uma multa moral para conscientizar os motoristas. O resultado é impressionante. A nossa equipe tinha acabado de chegar ao centro de São José dos Campos. De cara, já encontramos um carro parado de forma irregular. A rampa de acesso ficou bloqueada. Foram só alguns minutinhos, como muitos dizem por aí. Mas isso é o que, por exemplo, dificulta a dona parecida a atravessar a rua. Ela é cadeirante há 16 anos e conta que o problema é comum. Eu não posso andar sozinha por causa disso. Porque como que eu vou andar sozinha se tem rampa, mas se tem carro parado? Para o advogado Anatoly, outro transtorno é encontrar uma vaga. Não que elas sejam poucas. O que complica é a falta de respeito. Em 2011, ele foi protagonista de um caso que teve repercussão nacional. O advogado foi agredido a coronhadas por um delegado de São José dos Campos que havia estacionado em uma vaga preferencial. Eu fui reivindicar a questão do direito que eu tenho de utilizar a vaga, já visto ele não ser deficiente. E acabou me agredindo. Se não me engano, foram três coronhadas no topo da cabeça e uma estocada com a ponta da arma no rosto. Nós saímos juntos de carro para tentar achar uma vaga para pessoas com deficiência no centro da cidade. Quando não tem essa atuação dos agentes, fica mais difícil. Ou seja, devido ao fato de não ter a devida atuação. Mas algumas vezes, duas vagas acabamos de passar e elas estavam vazias. O valor da multa para quem estacionar em vaga para pessoas com deficiência ou idosos é de 127 reais, além de cinco pontos na carteira. A infração é considerada grave, mas o desrespeito não acontece só nas ruas. A administração deste shopping na zona sul da cidade adotou as multas morais, depois de constatar que muitos clientes estavam parando nas vagas preferenciais. Os vigilantes colocam no vidro dos carros sem credenciais este panfleto. A gente acabou utilizando de um elemento que já existe na lei, que no caso da lei é para punir, justamente para causar um impacto mostrando ao consumidor que aquela vaga não é para ele. O projeto começou em janeiro. E olha só, os números assustam. Em quase dois meses, foram mais de 1.800 multas morais. A quantidade já está próxima ao total de penalidades aplicadas durante o ano passado inteiro aqui em São José dos Campos, 2.148. Dessas infrações, 1.982 foram por desrespeito a vagas de idoso e 956 por desrespeito a vagas de pessoas com deficiência. Primeiro a falta de educação de uma maneira geral da população, ou seja, infringindo a lei, e a falta do agente para autuar, ou seja, aplicar essa infração para que na verdade se tenha a consciência de que a vaga está para que as pessoas com deficiência possam utilizar. Como as multas nos shoppings não doem no bolso, infelizmente prevalecem da falta de educação, a esperteza peculiar do brasileiro. E depois queremos cobrar daqueles que desrespeitam os nossos direitos. A Prefeitura de São José dos Campos informou que a fiscalização do estacionamento irregular em vagas preferenciais é feita com as demais regras da legislação de trânsito. A credencial que autoriza essa parada deve ser solicitada no site da Prefeitura, sjc.sp.gov.br. E as denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. A seguir as informações sobre o Festidança 2016, as inscrições já estão abertas. Daqui a pouquinho a gente conta, uma hora, nove minutos. Perfeitura de São José dos Campos informou que o serviço incomplê% doůundecedor saber se pode aplicar o crossedificar o breto 156. Eu acho que o fim dá prautationitude que tá preio com tudo.